O capítulo final do primeiro livro de Reis é o cumprimento de todas as profecias que anunciavam a morte de Acabe. Todas e cada uma das profecias declaradas pelos profetas foram cumpridas. Acabe, apesar de suas tentativas e truques para evitar esse final, acabou morto de forma desonrosa. Até aquele momento, ele havia reinado três anos de paz entre Israel e Síria e Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei Acabe. Josafá significa Jeová fez justiça e foi precisamente isso que Deus fez nessa ocasião ao permitir a morte de Acabe. Esses reis vizinhos falaram sobre quão conveniente seria a derrota dos sírios para ambos os reinos, já que havia um conflito de interesses e ambos poderiam se beneficiar, caso vencessem. Antes de tomar qualquer decisão para a batalha, Josafá fez o que era correto aos olhos de Deus. Ele sugeriu consultar a palavra do Senhor para ter clareza sobre o assunto e assim foi. Portanto, eles mandaram chamar todos os profetas disponíveis, cerca de quatrocentos, todos declarando que Acabe seria vitorioso, por alguma razão. Josafá perguntou se ainda havia outros profetas a serem consultados, apesar dos quatrocentos já mencionados. Acabe declarou que ainda restava um, mas que não gostava dele porque sempre profetizava o mal para ele. Micaías era o nome do profeta de quem Acabe não gostava. Quando chegou diante dos reis, ele declarou que viu o próprio Deus com seus exércitos de anjos e que o Espírito foi enviado para enganar os profetas de Israel para dar uma previsão boa, mas falsa para Acabe. Micaías declarou que Acabe morreria na guerra se eles fossem para ela. No entanto, Acabe o mandou para a prisão e elaborou um plano para se disfarçar para que ele não fosse identificado como o rei de Israel. Já no campo da batalha, os sírios enviaram um esquadrão com a única tarefa de matar o rei israelita, a quem erroneamente identificaram como Josafá. Quando o rei Josafá gritou porque eles vieram para matá-lo, eles perceberam um engano e Josafá escapou da morte. No entanto, um soldado sírio disparou seu arco e uma flecha entrou na costura da armadura de Acabe, que foi mortalmente ferido, fazendo com que ele sangrasse até a morte. A Bíblia diz que a carruagem onde Acabe estava ficou cheia de sangue, que escorria dela e os cães foram lambê-la, como havia sido profetizado antes. Esse foi o fim de Acabe. muito triste. Infelizmente, apesar das inúmeras oportunidades, da grande paciência e misericórdia que Deus teve para com ele, ele não se arrependeu e nem abandonou seus maus caminhos. Ele terminou sua vida em desgraça e entre os piores reis do país. Que o nosso Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos proteja como protegeu Josafá, um rei prudente que amava a justiça e a direção de Deus. Amigos, terminamos o capítulo 22, último capítulo do primeiro livro de reis. Amanhã iniciamos o segundo livro de reis. Eu lembro a você que este é o projeto Reavivados por Sua Palavra, patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e consiste na leitura de um capítulo por dia para você dedicar-lhe tempo, profundidade e reflexão, permitindo que a palavra do Senhor fale ao seu coração e conduza a sua vida. O importante neste processo é que você pessoalmente leia o capítulo do dia e reflita nele. Estes vídeos são apenas um complemento para a sua compreensão. Eu oro para que Deus abençoe você e a sua família. Aliás, quero orar por você neste momento. Querido Pai, muito obrigado por Tua Palavra, que a cada dia nos alimenta. Nos alimenta para fazermos a Tua vontade e para sermos melhores testemunhas do Teu amor. Dê-nos um lindo dia e que a Tua Palavra sempre acompanhe a nossa vida e a vida da nossa família. É a minha prece, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo você na próxima oportunidade, começando o segundo livro de Reis. Até lá.